Bomba, gajos! Já saíram os novos leaks da nova minibox e bem, gajos, tenho-vos a dizer que o meta vai mudar e tem um deck que vai ficar insanamente forte, muito provavelmente, e é um deck de personagem principal, gajos, isso mesmo. Para além disso, tem Exceeds muito OP, que estava mesmo a espera que saíssem, e são Exceeds que vocês vão querer usar em todos os vossos decks, por isso, não percam este vídeo, gajos, venha saber tudo, venha aqui comigo, vamos lá! Oi, gajos e gajos, Miguel Jogar aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, e vem, gajos, nova minibox Photon of Galaxy, que deveria ser para o Kaito, mas não é para o Kaito, gajos, esta minibox está a dar um up insano noutro personagem principal, até inimigo do Kaito, e se vocês querem saber, sempre ficarem informados, sobretudo, vocês, inscrevam-se no canal, deixem o gosto, muito importante, vou contar com o vosso gosto, e partilhem o vídeo, e para além disso, digam-me nos comentários as vossas opiniões, o que é que vocês acharam, alguma coisa que eu possa ter errado, digam-me tudo nos comentários, que isso ajuda muito ao nosso canal Crescendo, e o gajo, que eu vos vou dizer aqui, que já está inscrito no canal, que vai ser upado insanamente, é quem é o Yuma, personagem principal aqui da era dos Exceeds, eu vou-vos explicar tudo, como é que vai ficar insano o deck do Yuma, dos Gagaga, o Go, o Zaza, porra toda, mas vamos lá aqui primeiro, vou-vos já dizer, aqui dos Photons, saiu aqui o Thrasher, que basicamente ele serve, se vocês quiserem fazer um deck com o Rank 4 rápido, e ele chama-se especialmente, se vocês não controlarem Monstro, é um 2 e 100 luz, e basicamente, por exemplo, um deck bom que poderá ser, será em Bujim, fazer logo ali um Bujim Rank 4, fácil, mesmo para tributar, chama especialmente Tribu, tal e pronto, e ele é uma boa opção nesses tipos de decks, é que, sei lá, poderia dar para usar em Thunder Dragon, para chamar logo especialmente, até logo ali um Rank 4, se quiser tributar, é luz e tal, pronto, dá para brincar dessa forma, uma carta, genericamente uma carta boa, é que vamos ver quais é que serão os decks que poderão usá-la, depois temos aqui o Galaxy Eyes, este é do Kaito, e ele tributa 2 monstros de 2000 de ataque, por exemplo, o Hieratic, faz logo, tributa logo ali 2 monstros de 2000 de ataque, e depois, quando ele batalhar, for a batalhar um monstro, sempre que for a batalhar, dá para baní-lo a ele, e ao monstro que tiver batalhado, até à fase final, depois, quando eles voltam, se foi um Exceed, ele fica sem os materiais, como é óbvio, e por cada material que ele perdeu, este aqui, fica mais 500 de ataque forte, ou seja, batalha um Exceed, banido, volta, fica tipo um 4000 de ataque, e o Exceed fica sem materiais. Decks meta que irão ser usados, para já nenhum, porque, para já é difícil usar, mas não percam o vídeo amanhã do Kaito, porque o Kaito tem umas skills, que dará para melhorar este deck, por isso, poderá ser que o deck até fique mais ou menos, claro que depois vai ter que sair Exceeds novos dos Galaxy Eyes, mas com certeza irá para sair, e eu até, na minha opinião, acho que um dia próximo, talvez próximo depois de aquecer, eu acho que o Kaito tem possibilidade de vir à meta, mas o Yuma é o foco desta box. E nesta box também tem Exceeds, que vocês todos precisarão, por exemplo, o Vice-Dweller, muito God, obrigatório terem 1 ganjo. O que é que ele faz? 2 nível 4, enquanto esta carta tiver materiais, todos os monstros d'água ganham 500 de ataque, este efeito será bom em quê? Será bom, por exemplo, no Gradle Sum, é fácil fazer, e esta carta própria fica um 2 e 100, enquanto tiver materiais. Para além disso, o melhor dela é o efeito rápido. Vocês tiram o material no turno do oponente, ou no vosso turno, quando vocês quiserem, e o oponente não poderá ativar efeitos no cemitério. Este turno, durante o turno completo, ou seja, os equipamentos do Cavaleiro Nobre, quando, por exemplo, destrói equipamento e o equipamento volta, já não volta, não ativa efeito no cemitério. Tudo que ativar efeito no cemitério, por exemplo, Pedrinha de Blue Ice, ela ativa efeito no cemitério de chamar Blue Ice, não tem erro. Por isso, o efeito não ativa, Zequinha. Por exemplo, a Winda, ela quando é destruída, ativa efeito no cemitério, ou seja, não ativa, Zequinha. Muito God da Beast Dweller, e não é a única carta genérica que vocês vão vir buscar a esta box. A Beast Dweller é muito, muito bom, Zequinha, é obrigatório vocês terem, e era usado no TCG, eu usei muitas vezes, muito meta. Depois, outro God, aqui dos Gods, Photon Strike Bouncer, 2 Rank 6, uma vez por turno, durante qualquer turno do oponente, quando o monstro ativar um efeito no lado do oponente, vocês poderão tirar o material desta carta e negar o efeito do monstro, se o fizerem da humilde dano. Uma vez por turno, vocês não estão a ver bem a apelação que é o Strike Bouncer. Eu vou-vos explicar. Primeiro, quais são os decks que poderão abusar do Strike Bouncer? Thunder Dragon, que vai usar certeza absoluta, tem Thunder Dragon, vai pegar nesta carta. E Onomatopeia Go-Go e uma deck Strike Bouncer, obrigatório, porque eles também fazem Rank 6 fácil. E este aqui tem até um que o Thunder Dragon usa no momento, que é usado, mas este aqui nega o efeito de qualquer monstro do oponente, e quando nega ainda dá 1000 de ataque. Pode usar no turno do oponente, pode usar no seu, e é um 2.700, muito bom, Zequinha, é muito bom contra o Cavaleiro Nobre, vocês fazem este gajo, passam o turno, o Cavaleiro Nobre ativa um efeito, vocês negam lá o efeito do, sei lá, do Merlin ou do, não sei, do Merda Outta, negam o efeito do Merda Outta, e para o momento de cá e tal, vocês negam do 1000 de dano, isto aqui é muito God, Strike Bouncer, para além disso ele é Luz, muito bom para Thunder Dragon aqui. Depois temos aqui mais o que é importante, aqui vocês saberem, eu vou falar do mais importante aqui. Temos Ghost Trick, Ghost Trick tem algum suporte também, gajo, deck de Ghost Trick, depois trago para o canal, mas nada que vai vir à meta, tenho aqui o Ghost Trick Giannage, e tenho aqui o Ghost Trick, aqui Alucard, eu depois vou fazer vídeo para vocês, para vocês verem aí, o Ghost Trick, tipo este aqui basicamente, o que é que ele faz, é um genérico 3, e depois, tipo, o oponente não poderá atacar monstros virados para baixo, só pode atacar esta carta, e vocês poderão tirar o material desta carta, escolher uma carta virada para baixo do vosso oponente e destruí-la, basicamente é isso, é um rank 3 que destrói cartas viradas para baixo, poderá ser usado, por exemplo, em Magnets, por exemplo, eu estou a Tricalocard, mas Magnets já tem um que é pedra, e que não deixa ativar, por isso, mas pronto, todos os decks que precisam até de um rank 3 para destruir background, pronto, tenham aqui uma opção, aqui o Alucard não é ruim, depois de Gods, vamos falar aqui de Gods, ainda temos aqui Steel Swarm Rush, obrigatório, genérico, vocês já viram aqui genérico, temos o Dweller, o Rush para já, o Bouncer, o Alucard não é tão obrigatório, mas o Rush é obrigatório, o que é que isto faz? 2 nível 4 é Trevas, também dá em Thunder Dragon, também dá todos os decks que Noble Knight pode fazer, por exemplo, durante o turno de qualquer jogador, quando o nível 5, o maior monstro foi chamado especialmente, vocês tiram o material, negam a chamada do monstro, e se o fizerem, destroem, exemplo, isto aqui nega Blue Ice, Blue Ice quer chamar um monstro, quer chamar aí Alternativo Dragon, Bup, neguei Alternativo Dragon, e destrói aí o Alternativo, por exemplo, Thunder Dragon, Le'Veanir vai destruir a porra toda, já não destrói a porra toda, eu nego, Le'Veanir, ripo Le'Veanir, Exceed, não, isto aqui é só nível, não é? Pronto, Exceeds ainda poderão fazer, mas para pôr os Exceeds, por exemplo, para pôr um Exceed Rank 6, vocês terão que chamar ali um Ror, um, sei lá, um Duo, vocês negam tudo que tiver nível out, claro que contra Cabaleiro Nobre não será usado, não é? Mas a favor de decks contra Blue Ice, Thunder Dragon, será muito God, principalmente contra esses dois decks, Blue Ice, Thunder Dragon, será muito, muito forte, Zaquina. Depois temos aqui outra carta genérica muito boa, que será genérica, e uma vez por turno, é um 2 a 400, vejam bem, também é obrigatório vocês terem um, uma vez por turno, vocês tiram o material desta carta, escolhem o monstro do oponente, e banem esse monstro, não precisa do monstro do oponente estar virado para cima, nem nada, ele vai ser banido até a próxima, se tendo a Ifease dele, e depois, quando vocês estiverem a batalhar, depois do Damage Step, se esta carta atacou, vocês poderão fazer esta carta ganhar 300 de ataque, e se o fizerem, o rank desta carta sobe por 3, ou seja, vocês estão a atacar, Damage Step e tal, 2 a 400, fica 4, 5, 6, 7, ficam 2 a 700, e esse efeito de banir será útil? Sim, será útil para quê? Para se livrar, por exemplo, de monstros chatos, como os Exceeds lá, dos Noble Knights, aquele Exceed que traz de volta, o Constantine, por exemplo, tem lá, pirado para baixo, sem defesa, se vocês destruírem, ele vai chamar outro, por aí fora, se vocês fizerem este gajo, acaba logo os problemas, porque banem, e vão para o OTK, basicamente serve para isso, Zequinha, por isso, muito bom ter uma cópia também, e depois, vamos aqui já, a meta desta box, que será aqui, o Go Go Love, Dudu Dwarf, Go Go Love, vai ser, estive a falar com a Iorn, e é o que ele disse, concordo plenamente, e ele, aliás, este já era usado no TCG, este monstro, nos decks meta, do Dugaga, que é o deck principal do Yuma, e este já era usado, basicamente, este gajo aqui, o que é que ele faz? Durante o turno, durante a vossa main face, vocês poderão chamar, especialmente, o Zubazá, o Gagá, da vossa mão, enquanto este daqui está virado para cima, se vocês controlarem um Go Go ou Dudu monstro, exceto ele próprio, enquanto esta carta está no cemitério, e vocês poderão chamar, especialmente, esta carta, mas banem, quando ela sair do campo, vocês poderão só usar, o efeito do Dugaga, uma vez por tudo, bem, qual é o combo desta carta? O combo desta carta, que vai ser usada, e vai dar uma pinsan, é o seguinte, vocês tenham esta carta, vão descartá-la com o Dudu Draw, que é tipo, é como o Blue Eyes faz, com Cards of Consonance, com a pedra, descarta a pedra, e a pedra traz um Blue Eyes, para aqui, é igual, vocês descartam esta carta, compram duas cartas, e depois, só chamando um Gagá normal, que vocês quiserem, este já vai dar Special, e os, lá, o Gugú, os Gagás Zubazá, os Dudu, essa porra toda, eles, fazem Exceeds, Rank 6 e Rank 4, muito facilmente, e este gajo vai ser, tipo, o turno 1 melhor, mandá-lo para o cemitério, sempre que vocês chamam um monstro, chamam, tenham outro de graça, basicamente, para fazer Exceed, e depois, quando ele sair, vai ser banido, mas isto é, se ele sair do campo, como você está em material, provavelmente irá para o cemitério, corrijam-me se estiver errado, mas, regra geral, ele vai andar sempre a renascer, e pronto, gancho, e este aqui, é o maior Up, no deck do Dudu, claro, depois tem outros monstros aqui, Gogo, Daga, e essa porra toda do Yuma, mas, este aqui, é o monstro, que vocês precisam ter, e que vai dar um Up, insano, provavelmente vai vir à meta, na minha opinião, quase certeza, vai vir à meta, aqui o deck, e depois, temos aqui, um Arquitipo Free to Play novo, que vai ser, os Butter Spy, e este Exceed, muito pena não ser genérico, se fosse genérico, seria, dos melhores Exceeds desta box, e este Exceed, destrói completamente, Cavaleiro Nobre, problema, é que é de um Arquitipo específico, por isso, não vai ser meta, mas, só quero aqui, deixar a referência, uma vez por turno, vocês poderão tirar, o material desta carta, retornar todos os monstros, no campo, para a mão, e assim, dão 300 de dano, por cada monstro retornado, e este efeito, de retornar todos os monstros, para a mão, é muito ao pé, porque destrói, completamente, Cavaleiro Nobre, imaginem só, eles lá, com os Exceeds todos, e vocês retornam, tudo para a mão, Thunder Dragon, Blue Eyes, retornam os Blue Eyes, todos para a mão, isso é completamente insano, dão muito dano, e depois, 2 e 400 de ataque, e este vai ser, um deck free to play, que está aqui, os Butter Spy, e depois, a gente, provavelmente, poderá fazer, alguma coisa com eles, e bem, o deck, poderá ser, minimamente forte, mas deck meta, meta, não vai ser, mas se alguém, um deck, conseguisse abusar, só deste Exceed, seria, muito bom, depois temos, o Papaleon, que também, poderá vir a ser usado, eu já usei, no TCG, mas neste momento, não vai ser muito usado, que é uma vez por turno, vocês tiram, o material desta carta, escolhem um monstro em defesa, no campo, viram-no para o ataque, e se o fizerem, ele perde, permanentemente, 600 de ataque, ele é um 2 e 100, ou seja, o oponente tem, sei lá, uma Winda, virada, vocês, viram para o ataque, eles até, têm aquele 2 e 800, que não pode ser destruído, por efeito, se lá, que vem da Winda, em defesa, vocês usam o Papelithione, metem-no em ataque, pum, isto aqui é bom, tipo, para dar ao TK, o Papelithione, principalmente, em decks de OTK, é bom, porque vira logo o monstro, resolve muitos problemas, a nível disso, e bem, depois temos aqui, lá está, temos aqui o Arquitipo dos Photon, algumas coisas para os Photon, mas nada que vir meta, temos aqui o Ghost Trick, que vai, agora dá para brincar mais um bocadinho, com os Exceeds e tal, depois a gente traz nada de especial, temos aqui o novo deck Free to Play, muito provavelmente, que é os Butter Spy, não vi muito sobre o deck, mas a gente vai ver aqui depois, os Butter Spy, se calhar, será o deck meta, e pelo menos, o Exceed deles, já vos disse, muito forte, por isso pode ser que o deck, até, seja um dos melhores decks Free to Play, não sei, vamos ver aqui, mas principalmente, têm que ter uns no som, aqui, daqui, dos Doe Doe, e esta box, especialmente boa, aqui para os Gagá, foi muito simpática, com os Gagá, claro, depois dá para fazer deck de Photon e tal, ou até, quem sabe, deck de Photon com aqui, com os Papalithione, não sei, mas, aqui, basicamente, a Air Exceed, está a se estender, está a melhorar muito, aquela box com o Rabbit, eu já tinha dito, que seria uma box, que iria introduzir a box, o Matt Exceed, esta aqui, ainda elevou o patamar, a Zequinha, depois, claro, tem a Amar Shot, mas isto é como fissura, é Destrói o Monstro, isto não é tão bom, isto não é tão bom aqui, mas, basicamente, aqui, vocês viram, pelo menos aqui, de raras e super raras, a Distweller 1, Strike Bouncer, precisam de 1, no mínimo, também, Steel Swarm, precisam de 1, e aqui, o número 70, também vão precisar de 1, depois, vocês até podem ficar, com o Alucard, também 1, Destrói uma Backrow e tal, e, basicamente, aqui será, uma muito boa notícia, para os amantes do deck, de Dudu Gaga, que, provavelmente, o deck será a meta, Zequinha, e, claro, depois disso, vocês terem aqui, estes Exceeds, que serão mesmo, que vocês precisarão, e a box será para abrir, só uma vez, para quem não tem deck, de Dudu Gaga, vocês poderão abrir a box, só uma vez, para pegar aqui, para os vossos Standard Dragons, aqui o Bouncer, o Dweller, ou até o Roche, ou para outros decks, quaisquer, como Magnets, tudo mais, todos, mesmo o Cavaleiro Nobre, poderá usar, algum destes aqui, e, basicamente, é isto, por isso, já sabem, espero que gostaram do vídeo, fiquem atentos, no vídeo da amanhã, vou fazer do Kaito, ainda tenho alguns vídeos, em atraso, da Tire List, etc, mas não se preocupem, eu faço isto tudo, no próximo vídeo, vamos fazer do Kaito, porque o Kaito, vai ter skills, muito insanas, e vamos ver, como é que se desbloqueia, e tal, por isso, deixem o gosto, partilhem com os amigos, não percam o próximo episódio, porque nós, também não, fomos, ganhos, inscreva-se no Kaito, e tenha vantagens, por, discorde mais competitivo, com salinha VIP, grupo do Zap, exclusivo, e claro, torneios, muitos torneios, com vários prémios, não se esqueça, de ouvir os nossos vídeos, e de ativar o seu vídeo, para nunca mais perder um vídeo, na sua vida, e seja um camelo, e se inscreva no Kaito, e se inscreva no Kaito,